Nhohohohoho Nhohohohoho Não faz sentido É novo Não faz sentido Não faz sentido Ainda bem que não tem mais Por enquanto Por enquanto Por enquanto É verdade Verdade É uma academia Dois quilos e poucos cada um Fala galera Sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente aleatório Então Não sei, estou ficando sedentada Estamos aqui com os dois nenês que estão Se temericando tudo Hoje o vídeo é levando eles para passear E eu vou tentar ensinar eles a andar de skate Meu sonho é ter aqueles cachorros Que a gente anda na praia assim E eles andam assim Desquatinho do lado Verdade Mó da hora Os dois Eu vou tentar ensinar meus cachorrinhos Vou levar eles ali no gramadinho Para eles fazerem mais um pouco das necessidades Que eles fizeram um pouquinho dentro do carro né Meu Deus Daí foi eu que o Matheusinho jogou fora ali Eu tenho que passar É né Não tá reclamando né Não, imagina Olha que não né E você pega reclamando Reclamando o que? De jogar o cocô dos cachorrinhos fora Entendeu Hum Né que eu sou higiênica E aí agora eu vou levar eles ali Brincar um pouquinho E ensinar eles A andar de skate Vamos mostrar lá Matheus? Vamos Vamos mostrar o skate O teu O teu amado tá te ligando Ai Abre aqui Ai deixa eu já te atendo meu amor Olha lá Eu acho que o skate é um pouquinho grande Para eles Mas dá para começar a ensinar Vamos lá comigo Matheus? Vamos, bora Então vamos lá Vamos lá botar eles no armadinho Brincar um pouquinho E vamos ver se eles aprendem a andar de skate Nossa vai ser muito da hora Já pensou se eles conseguem? Vão sim Aham Vão sim Vamos lá filhos Eu vou com eles dirigindo Olha É dessas Ai meu Deus É dessas Ai meu Deus Vem 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 Ai que coisa linda Ai que coisa linda Gente eles são muito gostosos Gostoso Agora não caga né Olha olha O carro caga Agora não caga É Ô no dedo da mãe não assassina Essa daqui tá assassina Essa aí ela quer atacar o pé Não Meu pé não Meu pé não Ela quer atacar Sai 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 Ô Janela Pega ela aqui Janela Pega ela Pega ela Janela Pega ela 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 Ó vou pegar o skate Vou tentar botar ele Vai 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 Ela tá precisando Tá não Ela não Vou tentar botar ele Sai Sai Lala Sai Lala Vai ela mesmo Foda-se Ele tá mais forte Caraca Que elétrica Que ela é Não Olha o carro Ela é Ela é demais Ela chegou muito perto É Tomar distância Também eu vou fazer uma cirurgia no meu dedo Ai meu Deus quase que eu fiz no Nossa o carro veio chutado ali ó Sério? É Retardado Não tem problema Acha bonita você feia Tem cobre minhas Ó mas eu não vou botar eles aqui na roupinha Ô na rampa eles vão parar lá não Não Pera aí Essa trova Vai ser morrida Ai meu Deus Meu Deus toda errada Vou botar onde? Ali né Como é que eu vou botar eles aqui? Pegou tirou a chave do carro dali? Tá comigo que não vou Ai meu dedo Tu é dessas né Será que eles não conseguem andar? Olha eu acho que eles já vão sair profissional O meu sonho é ter um dog que anda de skate Eu acho que eles são profissional Eu tô lindão né Um pet e meia e outro É verdade Eu não sou obrigada a passar frio nos dois pés Ele é frio só de um pé? Eles são muito pequenininhos Tinha que ter sabe o que? Aqueles skatinhos bem pequenininhos Aham Pra eles aprenderem Ah tia tu não tem frio nenê Olha lá Oh meu Deus tremendo Olha eu tô temendo Que isso Lala Olha lá é medo? Que isso Lala É medo? É medo Lala Ah não vou tirar o que ficou com medo Ah mas ele eu acho que é mais corajoso Olha o outro também Eu acho que eles estão com frio Matheus Não é medo São com frio né Tá frio né Mas as roupinhas ainda estão pequenininhas né Tem que ter roupinha amanhã Mas pode gravar com você? Meus inscritos amados Chega a ser atrapalhando o vídeo Gravar comigo? Depois deixa eu gravar primeiro que os dogs Mas você prometeu que ia gravar com nós? Prometeu? Nossa Nossa Não Eu vou gravar com vocês depois Deixa eu Deixa eu ensinar Mentira Ô e só amarrar uma cordinha Hã? Depois nós conversamos Deixa eu gravar com os moleques Com os moleques Com os moleques Com os meus cachorros Só amarrar uma cordinha Depois não é grava pode ser? Ou eu vou pegar uma cordinha Uma cordinha? Vou pegar uma cordinha Mas trouxe corda? Hã? Trouxe corda? Trouxe? Cuida deles ali Matheus Ah eles não vão fugir Olha se elas estão meio de boa Ó fiquem de olho nos meus cachorros ali Olha aí ó Já estão aparecendo o vídeo Desfavador Mas eu acho uma corda Pra poder amarrar Tem corda aí? Ih tem trigo Ô Ô É pra cuidar dos meus cachorros Da bubudica dos meus cachorros menino Ô Matheus O que eu posso fazer? Eu não consigo escorrer atrás dos pedros Meu Deus do céu Matheus Quem foi? Ah Matheus Boca aberta Ah Boca aberta Cachorro é teu Cachorro é teu Ai cacete Boca aberta Eu não sei Eles roubaram meu cachorro Matheus Pra que que eu posso fazer? Eles roubaram meu cachorro Matheus Eles correram pra lá ó Pra onde que eles correram? Pra lá eu acho Cadê os meninos? Putz Não eles correram pra cá Pra cá a onde? Matheus eles correram pra cá Tá tem um negócio subterrâneo Pra onde? Eles correram pra cá Oh sumiram do nada Eles correram pra cá Matheus Sumiram Cadê? Eles estavam aqui Matheus Eu vi os meninos aqui Tu não viu eles correndo pra cá? Eu achei que eles tinham corrido pra lá ó Não foi? Não Matheus não ia dar tempo Não dava tempo pra eles correrem Matheus É não dava Tem alguma saída subterrânea ali Sumiram? Meu Deus Cadê meus cachorros Matheus? Eu deixei que meu skate lá Matheus eles não tão ali O skate tá lá Eles não tão ali Matheus Onde é que tá esses meninos? Eles não tão aqui Não ia dar tempo Não ia dar tempo Meu Deus O que que eu posso fazer Jana? Olha o negócio apresenta Devagar É devagar 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 pra cabotar esse carro É os meus cachorros Ó Jana devagar E daí ó Tua vida Calma Devagar Eu ainda ia dar tempo de eles vim até aqui Mas aonde? Deve ter alguma saída subterrânea Deve ter alguma coisa Calma Devagar Olha ali ó tem um molequinho Tem um molequinho Não Cadê meus cachorros Matheus? O que que eu posso fazer? Porra Matheus Porra tu tá bem né Matheus? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Matheus onde é que tá os meninos? Ah bem feito ó Tu fica prometendo pros seus inscritos Depois tu não cumpre Daí é só tu gravar com eles Não estão em lugar nenhum Matheus Era só tu ter gravado com os meninos Que esse ano ia ficar de boa Tu sabe que teus inscritos são assim? Será que os guardinhas não viram? Abre Matheus abre a porta do vidro Que que eu vou querer abrir vidro Caralho Ah eles vão ver mesmo Matheus abre A vontade que eles estão andando ali Ó tem um outro dog ali ó Esse aqui é diferente ó Cadê os meus cachorros Matheus? Cadê os meninos? Sumiram com meus cachorros Olha lá Cadê? Nossa Meu Deus do céu E agora eu vou chamar a polícia? Eu quero meus cachorros? Os meninos sumiram com meus cachorros Nossa Evaporou Evaporou Evaporaram Matheus Eles tem o que? Eles tem Ó o Jonathan atrás de mim Aonde? É aqui ó Aonde Jonathan? O Jonathan aqui Amor 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 Abre aí 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 O Skate O Skate Tem que juntar o Skate dali Ih, nem o Skate não tá mais ali Cadê meus cachorros? Caralho Ih, ó tá ali o Skate ainda Tá ali o Skate Ó Matheus e agora o Matheus A Junta foi lá Meu Deus, cadê meus cachorros? Calma Jana A gente vai achar eles A gente vai achar eles Cadê meus cachorros Calma Jana, a gente vai achar eles Cadê meus cachorros? Cadê meus cachorros, amor? Volta a volta na quadra. O quê? Cadê meus cachorros? Não sei, Janela. Cadê meus cachorros? Não sei o que eu posso fazer agora. Tem foto deles, né? Eu vou ter que sair caçando meus cachorros agora. Eu vou chamar a polícia. Eu vou fazer cartaz dos meus cachorros e eu vou atrás dos meus cachorros. Mas são os teus inscritos. Tu vai achar eles. Eu vou ter que achar. Eles vão me derrubar. Eles vão. Junta, eu fui atrás. Ele vai achar. Acaba esse vídeo, Matheus. Tá, calma. Oxe. Acaba esse vídeo, Matheus. Eu vou atrás dos meus cachorros. Quer que eu dirija? Eu não ri, tá? Para. Eu não ri, tá? Para. Tá, deixa... É uma falta...